Existe um jeito certo e um jeito errado de começar a carreira médica, de continuar a carreira médica. É assim, você pega todo o seu recurso financeiro que você recebe nesse mês e fica gastando tudo. Para itens de sonhos maiores, de maior preço, você financia, está tranquilo, você vai ter trabalho e com isso você paga o financiamento, não importa se os juros forem mais elevados. Esse é o jeito errado, tá bom? Esse é o jeito errado de começar a carreira médica e de continuar dentro da carreira médica. Existe um jeito certo, você planeja, você constrói um futuro com base em maior previsibilidade, realizando investimentos e ainda tem ponderação no seu consumo de hoje. Essa é a maneira certa, mas não é a maneira certa para qualquer um, você pode questionar sobre isso. É a maneira certa para quem quer ter ascensão na vida pessoal, na carreira médica e em um dado momento, o esforço que você vai fazer para planejar melhor, para consumir melhor e para investir, saber investir, será recompensado com um nível de tranquilidade, de estresse sem impacto mental no futuro. Essa é a recompensa. Para você que quer independência financeira, é um dos pontos a serem conquistados. Pense sobre isso, que é um jeito certo e um jeito errado. A cada decisão que você faz sobre comprar um item de alto preço, ou seja, consumo, de comprar algo que não foi planejado, ou seja, capacidade de planejamento, e de deixar seu dinheiro à toa, sei lá, na poupança ou na conta corrente, ou seja, não sabe investir, a cada decisão que você faz é um futuro abundante que você não constrói. Se você toma uma atitude para estudar sobre planejar melhor, investir bem e ter um consumo ponderado, é algo bom que você faz por você hoje, que repercutirá no futuro.